Agora, quem insiste em continuar com o sistema falido é o complexo, como é que eu posso dizer, o sistema carcerário brasileiro. No complexo de delegacias dos Barris, em Salvador, teve fuga esse fim de semana. Onze fugiram, traficantes, assaltantes, teleonatários. A sobrecarga no sistema é latente, tinha mais gente nas celas do que deveria. Detalhes sobre a fuga ainda hoje, eles fizeram essas cordas com lençóis, eles cerraram as grades e simplesmente fugiram. Daqui a pouco mais detalhes. Agora eu devo falar de coisa boa. Eu costumo dizer, ainda bem que existe a arte para que a realidade não nos sufoque. Museu é memória. Se a gente não resgata o nosso passado, é que a gente vai ser no futuro. Quarta-feira agora, dia 18, é o Dia Internacional dos Museus. Se museu é memória, museu é história. E essa semana tem programação especial. Gabriel Pinheiro está ao vivo com a diretora de museus, Maria Célia Souza Santos. Daqui a pouquinho vai trazer mais informações. A ideia é resgatar o hábito de ir aos museus, sabe? De ir aos museus, de conhecer a história viva, através das peças, das obras, sabe? Então, isso é muito importante. Quem é que vem agora? É o Link Móvel? Então, antes de falar com o Gabriel Pinheiro, eu quero as imagens da Torre da TV Itapuã, para saber como é que está o tempo. Porque a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, né? E pela chuva que caiu no fim de semana, vale a pena ficar atento? Se mora em área de risco, olha, o céu até está dando o ar da sua graça, o sol, nesse momento. O céu parece limpo, sete horas, um minuto, imagens ao vivo da terceira capital do país, Salvador. A previsão, repito, é de chuva a qualquer hora. Quem mora em área de risco, fica atento, percebendo algum tipo agora a nuvem aí em cima, tá vendo? Essas nuvens carregadas são, certamente, as responsáveis pela previsão da meteorologia de chuva a qualquer hora do dia. Quando chove aqui em Salvador, existem vários problemas, que vão dos alagamentos nas vias, passando pelo trânsito, indo até as áreas de risco. Mais de 500 áreas de risco na cidade, quase 100 mil pessoas vivendo em lugares inabitáveis. Portanto, se essa nuvem aí começar a chover, e se você verificar árvore inclinando, muro rachando, ou coisa que o valha, saia da casa, ligue 199, é de graça, é o telefone da Defesa Civil. A Defesa apresentou até um boletim no sábado. No sábado, foram várias solicitações, três de emergência, ameaça de deslizamento de terra, imóvel alagado, não há registro de feridos. Então, a Codesal informa que permanece de plantão 24 horas na Operação Chuva, atendendo pelo 199. E daqui a pouco, tem o Bahia de Feira, campeão! Detalhes da final emocionante que rolou ontem. Foi um duelo entre Vitória e Bahia de Feira de Santana, que movimentou o barradão. Corações ficaram assim, alguns partidos, outros emocionados, outros eufóricos. Nossos repórteres acompanharam a grande final de pertinho, todos os lances, minuto a minuto. Silvio Mendes já está de volta para trazer os detalhes dessa comemoração do time de Feira de Santana, que fez um belo trabalho. E agora as imagens do trânsito, são 7 horas 3 minutos. Que região é essa? O nosso link imóvel percorrendo vários pontos da cidade BR-324. Trânsito, nesse momento, fluindo bem. E a pista não está molhada, que beleza! Daqui a pouco a gente volta ao vivo no Maior Jornal da Bahia. Para você, olha a previsão do tempo, a nuvem está chegando. 7 horas 3 minutos, daqui a pouco a gente volta no Maior Jornal da Bahia, com todas as informações que você precisa. É rapidinho! 8 horas 3 minutos, daqui a pouco a gente volta no Maior Jornal da Bahia.